Primeiro voo com 10 aninhos, hein? Como é que tá? Legal, eu não sei. Gente, acabamos de chegar em Orlando, vamos dar a maior aventura de nossas vidas. Meu povo, só pedi o meu, tô com que se vire. Ah, ainda bem que eu gravei isso. Ela vai pedir o dela e eu que me vire. Estamos no original do Starbucks dos Estados Unidos. Uma vez essa bichinha agora vai saber pedir o café pro Dingo dela e pra ela. Ah, não. Ah, não, quero ver. E aí, minha princesa, estamos no Uber indo para o hotel, diga saludos para a mamá. Saludos, mamá. Chegando no hotel, olha que coisa mais linda esse hotel. Perfumado. Bastante. Cheiroso, né? Limpinho. Já todo decorado para o Natal. Olha aqui, tem uma lojinha de conveniência. Mais lindo do que a gente viu nos vídeos do YouTube. Olha só. Olha essa escada aqui, show. Aqui faz o check-in. Recepção. Muito bom. Adorei. Vamos lá. Vamos conhecer o quarto. Entra, Tom. Olha, o quartão gigante. Cheiroso também, bem limpo. Oi, gente. Eu estou aqui na conveniência do hotel. E agora eu vou provar esse donut americano, original e essa pink limonete. Adorei. O que tem de diferente do Nand lá no Brasil? A calda é mais docinha e tem esses granuladinhos coloridos. Mas sabe o que eu notei? É diferente o tamanho, né? Esse aí é gigante. O tamanho é gigantesco. E esse que eu vou comer aqui, como é o nome? Mavim. Mavim. E um café com leite. Acabamos de acordar. Já estamos prontos. Nosso primeiro dia de parque. Como está? Eu estou muito ansiosa. Porque vai ser uma aventura muito legal e muito esperada. Muito bem. Olha aqui, ó. Nosso primeiro parque já está prontinho aqui. Nós vamos para... Universal. Universal. O que você quer ver lá na Universal? O Harry Potter. Eu estou até com a blusa do Harry Potter. Olha aí. O bruxo. Oi, galera. Já cheguei aqui no parque da Universal. Vai ser muito legal. Vem aqui com a gente. Gente, a gente está no Jurassic Park. Eu estou com muito medo. Um sonho real. Gente, acabamos de sair do castelo do Harry Potter. Foi uma sensação muito legal. Porque a gente foi numa montanha russa. E, tipo, tem um montão. Aquele dragão. Soltou fogo na nossa cara. Nos molhou um pouquinho. Mas valeu muito a pena. Eu iria de novo. Sem pensado. E agora a gente vai provar a cerveja amanteigada do Harry Potter. Olha, lembrando que não tem álcool. É um chantilly. E um refrezinho. Agora vamos provar. Eu adorei. Tem gosto de tipo de um guaraná. E o chantilly é um chantilly, né, gente? O chantilly é um chantilly. E aí, igual o outro. Muito radical, né? Teve uma hora que a gente caiu. E depois foi muito rápido, muito rápido. Muito radical. Mostra a tua mão toda vermelha. Olha aqui. Olha aqui. Tá, tipo... Caraca. E aí